Essa aqui também fez parte da nossa história Aô! E essa aqui vou oferecer pro meu amigo Arley Da Rádio Belos FM Ele pediu que vai curtir comigo assim, ó Hoje é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim E estrelas do céu não brilham mais Sem você fico triste assim Madruga tá neplina de saudade Recordação, tristeza ou bem privada E nesse mundo de certeza eu tô chorando a dor Lembrando amor e ar de amor Saudade só de um dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no fim de só depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tarde mais cego o dia Quem vive de saudade perdeu a felicidade A escuridão da vida não tem claridade Taça de planto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Taça de planto na mesa brindando com a tristeza Fez muito sucesso na nossa época Aô, paixão A dor de ator solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Esrelas do céu não brilham mais Sem você, fico triste assim Padruga tá neplina de saudade Recordação, tristeza ou bem privada E nesse mundo de certeza eu tô chorando a dor Lembrando amor e ar de amor Saudade só de um dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no fim de sala depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tarde mais cego o dia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade Taça de planto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Banda lá de sol pra vocês Tchau Tchau Tchau